Olá, Fábio aqui, canal do Lado de Cá, com mais um vídeo rápido pra bater um papo com vocês a respeito de toda essa bagunça que tá acontecendo aí na internet. Muita gente falando que o presidente dos Estados Unidos é um monstro, que ele tá separando famílias na fronteira de imigrantes que tentam cruzar a fronteira e os pais estão sendo presos e os filhos estão sendo colocados em jaulas, em gaiolas. E como ele é desumano e como os Estados Unidos saiu da ONU, que os Estados Unidos não tá nem ligando pros direitos humanos e isso e aquilo. Então eu vim aqui contar pra você o que eu sei e o que eu observo e vou dar a minha opinião sobre o assunto. Se você discorda de mim, coloca nos comentários aqui embaixo. Vamos começar uma discussão saudável a respeito de todo esse assunto de imigração. Vocês sabem que eu tô sempre aberto a discussões sobre assuntos de política e imigração. Primeiro, vamos começar pelo começo. Tá vendo essa foto que eu tô colocando aqui? Essa foto dessa criança na gaiola, segurando numa jaula, como se fosse um animal? E muita gente tá compartilhando essa foto como se essa foto fosse o que acontecesse com as crianças realmente quando elas são separadas dos pais na fronteira. Bom, essa foto aqui, ela foi tirada dia 10 de junho desse ano, dia 10 de junho de 2018. E acredite ou não, ela foi tirada durante um protesto que era contra as leis de imigração. Então, os protestantes, as pessoas que estavam protestando contra a lei de imigração, tinham essas jaulas nas calçadas e eles colocavam as crianças lá dentro da gaiola com cartazes falando pra protestar contra as leis de imigração. Então, quem colocou essa criança na gaiola não foi o presidente Trump. Foi as pessoas que estavam protestando contra as leis de imigração. Então, vamos tirar isso a limpo porque aqui já começa um pouquinho da manipulação. Mas, vamos lá, vamos continuar sobre essa história de separar as crianças das famílias. O que que acontece? O presidente dos Estados Unidos, ele não trocou a lei de imigração falando olha, os pais têm que ser separados dos filhos agora. Não, o que ele fez foi o seguinte. A partir de, acho que um mês atrás, ou seis semanas atrás, ele exigiu que as leis de imigração fossem reforçadas e que as pessoas que fossem pegas cruzando as fronteiras dos Estados Unidos ilegalmente fossem tratadas como criminosos, presos e julgados como criminosos. Quando isso acontece aqui nos Estados Unidos, não é só no caso de imigração. Quando uma pessoa vai pra cadeia aqui nos Estados Unidos, que ela está sendo julgada de um crime, e ela tem uma criança ou várias crianças que sejam responsabilidade dela, filhos, filhas, Essas crianças são tiradas, porque ela não tem pra onde ir, vamos supor que não tem uma mãe, né? Vamos supor que seja um pai solteiro e esse pai cometeu um crime. Essas crianças são tiradas da custódia do pai e entregues pra custódia de um familiar. Quando não tem um familiar, essas crianças são tiradas da custódia do pai e vai pra um orfanato. Até que se resolva a situação do pai e se não conseguir resolver a situação do pai, vamos dizer que ele é condenado a 20 anos de cadeia, essa criança vai pra adoção. Então, essa é a lei dos Estados Unidos. E o que acontece no caso de imigração? No caso de imigração, quando os pais que estão cruzando a fronteira ilegalmente são julgados como criminosos, essas crianças não podem ir presas com os pais, porque essas pessoas vão presas. As crianças não podem ir presas com os pais. As crianças têm que ser separadas. Mas daí você pode me perguntar, Fábio, por que a criança não pode ficar com o pai? Bom, naquela cadeia onde o pai está preso esperando o julgamento, ela não tem só o pai. Tem várias outras pessoas. E algumas dessas outras pessoas não são de índoles boas. Pode ser que o pai seja de boa índole, a única coisa que ele fez de errado foi tentar cruzar a fronteira, mas diariamente existem várias pessoas de índole ruim, pessoas que são membros de gangues, pessoas que são traficantes, pessoas que fazem tráfico humano, tentando cruzar a fronteira também. E essas pessoas também são presas. Então, se você pensar bem, você não quer que uma criança seja presa com os pais, com essas outras pessoas. Então, é por isso que essas crianças não podem ficar com os pais na cadeia. É lógico, tudo isso é questão de lei. É a mesma coisa se uma pessoa que cometeu um crime aqui na rua, um americano cometeu um crime aqui na rua, e ele for para a cadeia e ele fala assim, não, eu quero que os meus filhos venham ficar comigo aqui. Eles não vão deixar, porque eles sabem que as pessoas que também estão presas lá, não necessariamente são de boa índole, né? E outra coisa que eu estou ouvindo muita gente falar, é que isso só começou no governo Trump, mas não é verdade, porque isso sempre aconteceu aqui. Por exemplo, eu tenho minha filha, ela tem seis anos. Se alguém ligar para o serviço social e falar assim, olha, ele não está cuidando da filha dele direito, ele não está cuidando, não está se importando com o bem-estar da filha, e o serviço social vem aqui na minha casa e abre a geladeira e não tem comida para minha filha, eles vão tomar minha filha de mim. Eles vão tomar minha filha de mim e vai colocar no sistema, vai colocar no orfanato para adoção, porque eu não estou me preocupando com o bem-estar da minha filha. Então, essas são as leis dos Estados Unidos. Daí você vai falar assim, então vamos continuar, vamos pensar aqui. Se o serviço social dos Estados Unidos tiraria a minha filha, porque eu não estou me preocupando com o bem-estar dela aqui na minha casa, ou, por exemplo, se eu beber embriagado na rua, vamos supor, se eu beber embriagado na rua não, né? Se eu me embriagar e sair dirigindo, e minha filha estiver dentro do carro, e o policial me parar, e eu estiver embriagado, ele me prender, eu perco a custódia da minha filha. Então, eu estou colocando a vida dela em risco. Se a gente for desse conceito, o que você acha que está errado quando um pai, sabendo que as leis dos Estados Unidos ditam que ele é um criminoso, e ele vai responder como criminoso, se ele tentar entrar na fronteira ilegalmente, e mesmo assim, ele resolve pegar o filho dele, colocar no braço, e atravessar a fronteira. Porque algumas pessoas, elas acham que atravessar a fronteira é assim, sabe? Tem uma linha no chão, você passou aquela linha e acabou. Mas atravessar a fronteira, algumas pessoas conhecem, mas outras pessoas não conhecem, é uma coisa muito difícil, é uma coisa complicada. Muita gente fica doente no meio do caminho, você tem que atravessar rio, você tem que nadar no rio, você perde as coisas, às vezes você fica sem comer, às vezes você fica escondido, dentro de caminhão. Se o pai estivesse se importando com o filho, na verdade, ele não teria colocado o filho nessa situação. Eu acho que, sabe, por que o cara que bebe embriagado, às vezes, vamos dizer, ele tomou uma cerveja, saiu de carro, e o policial parou, ele perde a custódia do filho? Ou um pai que não tem comida em casa para dar para os filhos, talvez por dificuldade, ele perde a custódia dos filhos? Mas um pai que decide sair do país dele e atravessar o deserto inteiro, o deserto inteiro não, né, mas atravessar a fronteira, atravessar rio, para chegar aqui, colocar a vida dos filhos em risco, ele não pode. Sabe, eu não estou falando que as crianças têm que ficar em jaula, é lógico que não, é lógico que não. Sabe, eu acho que teria que ter uma solução melhor para isso, eu acho que precisaríamos de um centro de detenção melhor equipado para isso, para poder tomar conta dessas crianças. Porém, a gente acaba entrando numa outra história. Em fevereiro desse ano, o presidente pediu mais dinheiro para poder lidar com a imigração. Se vocês lembram, eu fiz um vídeo aqui quando o Congresso fechou, que foi exatamente por causa disso, porque ele queria colocar no teto, no plano do teto, ele queria colocar mais dinheiro para a imigração para poder fazer três coisas. Reforçar a fronteira, que se isso acontecesse, as pessoas não conseguiriam entrar aqui e por isso elas não seriam presas e os filhos não seriam separados. Ele queria aumentar e melhorar os centros de detenções. Se nós tivéssemos esse dinheiro para poder fazer melhores e maiores centros de detenções, talvez as condições que essas crianças estariam seriam melhor. E ele queria também contratar mais juízes de imigração para poder agilizar esse processo de deportação. porque o que está acontecendo é o seguinte, o único motivo que as crianças estão sendo separadas dos pais por tanto tempo é porque eles entram aqui e eles são presos e eles têm que responder criminalmente na corte de imigração. Então, a gente não tem juízo suficiente para poder agilizar esse processo. Então, eles têm que ficar esperando o preso até que o juiz esteja disponível para julgar o processo dele. E isso pode ser, pode levar até dois, três meses. Então, em fevereiro, essa foi a proposta do presidente para fazer a reforma de imigração. Aumentar a segurança na borda, melhorar e aumentar os centros de detenções e aumentar o número de juízes. Daí, o que os democratas fizeram? Os democratas não concordaram e fecharam o Congresso. Agora, os democratas pegam foto de protesto e falam que o presidente Trump que está fazendo tudo isso. Sem contar que tem uma outra foto, que é até um negócio muito interessante, que um cara que era da administração do Obama foi e colocou no Twitter falando que era nossa, que isso é impossível, insuportável, que o presidente não podia fazer isso, isso e aquilo. Até que ele percebeu que a foto que ele publicou, que ele compartilhou no Twitter, ele não checou de onde veio a fonte, foi uma foto do governo do Obama, que era o governo que ele trabalhava. E ele, é lógico, ele foi e deletou o tweet dele e a administração do Obama teve que ir e se explicar o porquê que aquela foto foi tirada e fizeram várias desculpas falando que aquela foto foi tirada quando nós tivemos um aumento muito grande de imigrantes aqui, como se justificasse. Bom, eu acho que já falei demais, eu só queria desentalar isso mesmo, que está aqui entalado porque tem muita gente falando, olha, o pessoal dos Estados Unidos como eles são sem coração, isso e aquilo e na verdade nem é tudo isso que está acontecendo. Eu vou dar a minha opinião do que eu acho que devia acontecer porque eu tenho certeza que muita gente está interessada na minha opinião vão perguntar aqui embaixo Fábio, mas o que você acha que devia acontecer? O meu pensamento é o seguinte, eu acho que se a pessoa fosse pega cruzando a fronteira ela não precisa nem ter direito a ver um juiz. Tira as digitais dela, foto, as informações biográficas dela, biográficas? Acho que é biográfica que fala. ou biológica, sei lá como fala. E manda, põe ela num ônibus com a família e manda ela de volta. Tipo, que não fique nem 12 horas no país, ao invés de deixar aqui preso 12 meses, 12 meses, 2 meses. Porque se a pessoa, quando a pessoa fica presa aqui, não só ela está gerando custo para o governo americano, as crianças também estão gerando custo para o governo americano, o juiz que vai ter que fazer audiência, está gerando custo para o governo americano e a gente acaba usando esse dinheiro que podia estar sendo usado em outras áreas para poder manter essas pessoas nesse centro de detenções. Então, eu acho que a melhor opção, que é o que eu gostaria que acontecesse, seria se a pessoa for pega ilegalmente cruzando a fronteira, faz o processamento dela ali rapidinho na fronteira, digital e tudo mais, coloca no ônibus e manda de volta para onde ela veio. Daí, não vai ter problema de separar a família, porque a família vai voltar junto, não vai ter problema de ficar em centro de detenção aqui com situações deploráveis, porque nem todos os centros de detenção aqui são bons e acabou o problema. Mas o que está acontecendo? Se a gente fizer isso, daí é quando os democratas começam a chorar, porque todas as pessoas têm que ter o direito de ver um juiz por lei nos Estados Unidos e é uma lei que os democratas não abrem mão, é que todas as pessoas têm direito de ter uma audiência com um juiz para se explicar antes de ser deportado. Então, eu espero que eu não tenha confundido ainda mais a tua cabeça. Eu quero saber qual é a sua opinião sobre tudo isso. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe, como sempre. Se você gostou do canal, se inscreva no canal. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Tchau!